Nesta segunda-feira, a Polícia Militar realizou um workshop na sede do 20º Batalhão para discutir o plano de contingência, de mobilização, para atender a casos de ocorrências de ataques a bancos, a caixas eletrônicas. Primeiramente, o recurso delas é atuar em supremacia de força e no momento surpresa. Então, eles atuam dessa forma, com o elemento surpresa e com a supremacia de força momentânea. Só que nós temos que estar preparados para inverter essa surpresa. Esse é o nosso desafio. Quando a gente faz uma prevenção efetiva, mas mesmo assim ocorre o evento, nós temos que estar preparados para inverter o efeito surpresa e fazer uma repressão qualificada e uma resposta adequada e proporcional ao evento morrido. Realmente, a Polícia Militar preza muito por essa questão do treinamento, essa questão do adestramento da nossa tropa. Então, a gente hoje está discutindo estratégias e planos de ação em caso de prevenção das explosões de caixa eletrônica, a questão de como fazer no momento e o pós-evento também. Porque caso ocorra, a gente tem que estar realmente com tudo planejado, as ações bem consolidadas para que a resposta seja a mais efetiva possível. Nessa região da 17ª, são 215 bancos, numa área de quatro batalhões. Então, é uma área grande para trabalhar, né? Com certeza. É uma área extensa, uma área que nós estamos numa divisa com o estado de São Paulo, onde se localiza, onde estão a maioria das quadrilhas que agem nesse tipo de delito. E nós realmente estamos suscetíveis a esse tipo de ataque. Então, mais do que adequado, a gente termos planos consolidados, uma tropa bem treinada, para caso ocorra, a gente poder dar a resposta efetiva nesse tipo de delito. Comandante, mas nos últimos meses, até pelo trabalho realizado das forças de segurança, houve uma redução aí no caso de ataques que antes eram corriqueiros, praticamente toda semana. Não, com certeza. Quando eu cheguei aqui no comando em fevereiro, de fevereiro até maio, nós tivemos seis ataques na nossa região. E de maio para cá, nós mudamos as estratégias de prevenção, de levantamento, de trabalho de inteligência, um trabalho de compartilhamento de informações com a polícia de São Paulo, também, principalmente, com a polícia federal. E isso tem propiciado a gente fazer uma prevenção mais ativa. E desde maio, nós já fomos aí para cinco meses sem qualquer evento de explosão de caixa eletrônica na nossa área. Manter a atenção. Com certeza. Nós estamos aí, as pessoas às vezes não vêem porque estão dormindo, mas nós temos aí patrulhas constantes na madrugada de prevenção de explosão de caixa eletrônica. Obrigado. 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 Obrigado.